Música 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 Eu cheguei na casa de Maria E disse Maria E agora Ela disse Eu vou dar a glória A glória de Jesus Música Música E a gente assim Sem que se preocupe Eu disse meu Deus E agora Eu vou trabalhar E amanhã vai ficar em casa Minha filha que vem caída A sua filha eu não vou lá Eu vou dar um baladinho pra ela Era a pele negada E quando eu quero Eu vou dar um baladinho Aleluia Ela subiu por minha menina Lindo do braço Eu vou dar um baladinho Ela subiu E de repente Alô o carro do preto Do lado do terra E disse Oi A senhora pode vir aqui Ela pegou um susto E disse Poxa Chegou assim Percando a minha filha no braço E ele disse assim Deus mandou Eu me dar essa feira básica A palavra para Jesus A palavra para Jesus Se perfeito E disse Moço Por quê? Ele disse Vá perguntar Ao longo do céu Jesus Chegou a minha filha E foi E foi E aí Eu me encontro A minha filha no braço E ela foi assim Na mão Com peso Porque E amanhã Depois Por quê? Vai chegar a feste Vai Vai chegar na hora de novo, vai voltar E eu saio de uma bala da família Eu sou uma minha mente, eu sou uma bala da família Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Amém. Amém.